Uou! Mas olha aí que coisa linda! Voltando com todos os vídeos sobre o nosso maravilhoso Empires, é só no canal Ruzinho Games e Trago! No vídeo de hoje vamos estar analisando o herói do mês e ainda atendendo a muitos pedidos. Agora fixamente no canal, cada início de mês vamos estar disponibilizando o calendário das atividades de todo mês do nosso Empires. E acompanhando juntinho, dando uma olhada nas tarefas, nos eventos, nos heróis, dando uma elucidada onde fica interessante estar investindo ou não. Tudo isso e muito mais, só no Ruzinho. Vamos começar então pelo começo, analisando o mais novo herói do mês, é o Radir. Ele é um elfo, ele é um elfo, ele faz poderes. Vamos ver já suas habilidades passivas. Passiva, mana de males. O herói ganha uma pequena quantidade de mana quando recebe um mal de status. Interessante, visto que a skill dele se refere a isso. Tem a ver, combina com a passiva. Muito boa passiva, interessante. Vamos ver a outra. Resistir ao bloqueio de habilidades especiais. Esse herói tem a resistência inata. A males de status que bloqueiam as habilidades de mana. Aqui, bloqueio de habilidades especiais. Quem seriam esses heróis que fazem tal tipo de coisa? É o Peters, é a Alphric, é o Merlin, o Zok. Todos esses heróis aí não afetam o nosso maravilhoso Elradir. Mas aí, acho que botaram umas passivas bacaninhas dele por peso na consciência, né? Porque agora nós vamos ver a parte ruim aqui do nosso Elfinho. Primeiramente, uns status aqui que ele não bate forte, ele não resiste bem, ele tem pouca vida. Já é meio fracotes. Mas aí, é só o começo. Vamos ver a habilidade especial. Vingança da natureza. Causa 255 de dano ao alvo em inimigos próximos. Ela não sofre aquele redutor tradicional de habilidades que causam dano em três heróis, como costuma ser. Mas é uma porcentagem bem baixinha aí. Não vai dar pra contar com isso aqui para, né? Efetivamente, proporcionar a matança dos seus inimigos. Aqui, na segunda bolinha, tem muitas dúvidas chegando na nossa redação. Nossos telespecs têm aqui... Não um bom entendimento sobre como funciona. Mas, com aquela nossa calma de sempre, vamos elucidar a funcionalidade da skill do bonitinho aqui. O invocador reflete 100% do dano recebido de outros males status. Então, isso aqui não reflete o dano em si. É só dano dos males. Ou seja, queimaduras, envenenamentos... Que outro tipo? Aqueles daninhos de areia. Essas coisas assim. O males que dá dano. Aí ele reflete. E volta aqui um ponto interessante. Volta para todos os inimigos. Então, se um escavador aqui bota o nosso El Radir para queimar... Supondo que a queimadura cause 300 de dano no El Radir... O que ele vai fazer? Ele vai refletir 300 de dano estes em cada um dos inimigos. Este efeito fica ativo por três turnos. O detalhe é que é o seguinte. É só ele que reflete. Então, o próprio escavador que a gente citou, ele atinge três alvos. Supondo que ele tem a sorte de acertar o El Radir... Os outros dois que foram afetados pela queimadura... Vão queimar tranquilamente. O que não é muito bom. Mas, então, supondo que tu tens ali o teu rigarde... Para curar e fazer a limpeza do status... No caso, a queimadura. E evitar que os teus heróis tomem este dano. Ao limpar a queimadura do El Radir... Ele vai parar de refletir. Obviamente, ele parou de tomar este dano... Ele não vai mais refletir. Então, aí é uma skill bem específica... Porque é só para males de dano. Então, vamos ver outros exemplos. Se for diminuição de defesa... Ou cegueira... Ou qualquer outro male de status que não for de dano... Essa habilidade especial não tem efeito nenhum. Ele vai ficar cego... Ele vai ficar com a defesa abaixada... Entre outros tantos tipos de males que temos aí no Empires. Então, é bem específico mesmo. Além de ser só nele. Fraquíssimo. Pouca utilidade. Praticamente não tem o que fazer. E o vínculo elemental do momento... Que dá a todos os aliados. A natureza uma pequena quantidade... Demana o fim do túnel por quatro túneis. Esse efeito não pode ser dissipado. E para piorar a situação... Essa skill é de carregamento. Velocidade demana médio. Além de ser ruim. E bem específica. É médio. E aí, SG. Vamos dar uma força aqui para o pessoal que joga o Empires. E vamos aí, né? Dar um upgrade. No mínimo, ele tinha que ativar isso aqui para ele e todos os aliados. Aí, dá uma para usar. E a velocidadezinha aqui. Tinha que ser rápida, no mínimo, né? Para ver um joguinho aí. Para dar uma força. Dar uma força aí para o pessoal. Então, faz uma naba desse jeito aqui. Não vai te ajudar para matar titã. Não vai te ajudar nas investidas. Não vai te ajudar para fazer as fases. É brabo. É brabo. Deixa ele quieto aí. Quem sabe ele sofre um pregreis. E venha a ser um herói melhor. Assim, não está dando para aturar. E já, já no grau. Vamos analisar o nosso calendário aqui. Muito obrigado ao nosso grande amigo Kiro. O Samurairo Empires. Que faz essa arte gráfica maravilhosa. Aqui nos cedeu. Tu vê. Tem os dias da semana aqui em cima. De fácil interpretação. Aí, tem aqui os dias aqui. Números. Tu vê que tivemos a Atlântida. Começou no mês passado. Passou no termino do dia 2. Assim foi indo. Hoje, o dia de hoje. Que está sendo confeccionado. Aqui, dia 9. No dia 9, temos aqui a tarefa dos emblemas de classe. Uma guerra ali com a ajuda de campo. Que é o aumento de ataque. E aqui amanhã, quinta-feira, dia 10, vai começar um evento maravilhoso. Evento Starfall Circus. Já estamos enviando a equipe do canal Bozinho Games e Trago. Vamos fazer a cobertura ao vivo. Vamos entrevistar os novos heróis. Vamos entrevistar o público que vai estar assistindo este evento maravilhoso. Trazer todos os detalhes. Vai ser uma loucura total. Aqui, continuando, tu vê que ele percorre. Chega até domingo, quando vamos ter a guerra famigerada da mana muito rápida. Aqui, domingão, dia 13. Tarefa de classe de clérigo. Folhinha que eu me esqueci. Segunda-feira já chega com tudo. O nosso Titan Mítico. Para tu, Atacarys. Em conjunto com tua aliança. Fazendo muitos danos e obtendo muitos spoilers maravilhosos. Maravilhosos, quarta-feira, mais uma guerra de mana rápida e tarefinha de feiticeiro e bruxos. Se não estou errando. Dia 17, quinta, vem com tudo a temporada do submundo. Quarta temporada com muitos heróis, muitas fases, aventuras sem fim. E assim vai indo. Tu vê que é de fácil interpretação. É fácil tu estar sempre informado, sabendo onde investir ou não. Tu vê que dia 24, quinta, vem a tabela das lendas. Adicionando Rafael e Nor, dois heróis aí. A Nor é um show de horror. Rafael é razoável. Então já, se tu quer, já pode expoupar tuas moedinhas para um próximo. Aí, dia 28, segunda, começa o Atlântico. Dá essa aqui uma atenção especial. Atenção especial. Pelo seguinte, vamos ter aqui o Mickey e o Tarlac. Dois heróis muito bons para bater em Titã, incluindo o Mítico ali. É muito bom, é bom demais. O Zoki, que não é de se jogar fora. E a Mitsuko, um dos melhores heróis vermelhos do Sertame. Todos esses em destaque na Atlântida, que vai começar segunda-feira, dia 28, no nosso Empires. Para tu jogares, e ainda vai começar também no mesmo dia 28, evento sazonal Império da Areia. Com aqueles heróis ali horríveis. E ainda, tu podes observar que dia 6 tivemos Anel, dia 15 teremos Tônico, 23, Munetão. E dia 2, mês que vem, um turno mais do que crocante e delicioso. E ainda, a melhor notícia de todas, é que este calendário pra lá de maravilhoso vai estar disponível na descrição do vídeo para download de forma totalmente gratuita. É só no canal Mozinho Games e Trago que tu encontras tantas informações, tanto divertimento. Esta mídia é incrível sobre o nosso charmoso Empires and Puzzles. Então, meus caros, vamos encerrando. Se desejarem o retorno das lives de sexta-feira, o nosso tradicional Empires debate, deixe aqui nos comentários a sua requisição do mesmo. Não deixe de seguir no Instagram, arroba Mozinho Games. Lá são disponibilizadas as... Muitas fotos interessantes com mapas de fases. Além de agora, vamos botar também proconogramas de quando vai ter vídeos novos no canal. É de extremo importante tu estares acompanhando para estar sempre bem informado. Mozinho Games é mais Empires para você. Se gostou do vídeo, deixe um joinha e um comentário bonito ainda. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Um beijo em vossos corações. E eu... E eu... E eu fui... E... 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 Obrigado.